O escritor Rui Barbosa, ao olhar para a corrupção da sociedade, declarou De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Essas palavras foram escritas há mais de 100 anos, mas muitos concordariam que elas são atuais, frente a corrupção em todos os níveis da nossa sociedade. O profeta Ezequiel também fez parte de uma sociedade corrompida, a qual estava à beira do colapso total. No capítulo 22 de seu livro, ele fez um retrato da nação judaica, que às vésperas do exílio babilônico, estava mergulhando cada vez mais em corrupção social, política e religiosa. O capítulo cita os príncipes, os profetas e sacerdotes como corruptos e indutores da corrupção moral do povo. Como resultado, Deus clama no verso 18 que a casa de Israel se tornou para mim em Escória, mostrando que todo o povo acabou seguindo o padrão de seus líderes, chegando a um nível total de depravação. Mas qual foi o motivo de tal corrupção geral? No verso 12 lemos. O texto revela que todos os erros éticos e morais cometidos pelo povo eram apenas resultados de um mal maior que eles haviam cometido, o esquecimento de Deus. Deus era o referencial moral do povo. Ao se esquecer de Deus, nada mais era proibido. Ou seja, os pecados eram apenas sintomas de uma doença maior que estava corroendo o povo. Longe de Deus, eles não tinham uma bússola moral que os guiava para a direção correta. Este é um ponto interessante destacado pelo escritor C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro e Simples, no qual ele aponta para uma realidade de que todo ser humano, independente da raça, cultura ou nacionalidade, carrega dentro do peito uma lei moral implantada pelo seu Criador. Ou seja, todos nós compartilhamos uma série de princípios éticos e morais colocados por Deus dentro do nosso coração. O problema é que quanto mais nos afastamos dele, mais distante ficaremos da luz. Por isso, precisamos de Deus vivo e vivendo em nossas vidas. Como bem declarou Voltaire, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador. E seja um membro apoiador. E seja um membro apoiador. Obrigado.